Quem são esses caboclos? Esses caboclos, em princípio, é uma denominação que se dá àqueles nativos da terra, que seriam os índios. Mas acontece que nós sabemos que no candomblé de caboclo incorporam entidades que eram os antigos vaqueiros, os tropeiros do sertão, que usavam couro, cuidavam da boiada. Cantando sua brasilidade e respeito à pátria, uma forma que caboclo demonstra seu amor ao Brasil, através de versos simples ou faz com maestria ao saudar a nossa bandeira. Música Música O defumador é de uma forma importante pela queima dos elementos que o compõem. Essa queima também é propiciatória à chegada dos caboclos. O ato da defumação é feito por vários segmentos religiosos, mas certamente foi do catolicismo que os caboclos o absorveram, trazendo para as casas de santo, assim como a forma de louvar a Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora e outros tantos santos católicos. Música Música Quando o sol brilha bem alto, Música 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 A mesa de Jurema é uma simbologia para o caboclo de grande poder, porque a infusão do Angico, do Angico, do Angico, do Jucá, da Jurema Branca, nos traz dessa infusão um vinho muito apreciado pelo caboclo. Música Essa bebida consegue, através de seus componentes, um entrosamento de respeito e fé na forma de oferecê-la aos irmãos, aos visitantes, a todos os participantes. Notamos que, ao bebê-la, todos o fazem com uma seriedade, com contrição. Temos também conhecimento que a Jurema é distribuída em vários terreiros que cultuam Caboclo, do sul ao norte do Brasil e sempre com grande respeito e seriedade a ela. A Jurema é uma forma de unificação, de união, de estreitamento, de respeito àquela religiosidade. Assim sendo, respeito também ao que Caboclo professa. A todo encanto, a todo caboclo, ao segredo da Santa Jurema do Ajucá, que dê paz, dê força, dê propriedade à vida de cada um dos seus filhos. E que hoje, aqui reunidos meus irmãos, possa todos nós, num só pensador, com um camutuê só, vová, para que vós me fez, que aqui vieram nesse canzoá, leve para cada canzoá de vós me fez, a paz, o refeito, a responsabilidade em cuidar de vossas casas, de vossos filhos, de vossas famílias. Então, acabou por que repartir com o 266 um pedacinho da mochima dele, um pedacinho de cada um dos meus irmãos. É meu irmão aqui sentado no fogo. Nos toques de Caboclo, a seriedade e o respeito para com as entidades se mostra forte, mas também uma forma alegre, que ele mesmo traz, divertida, através de caçoadas, através de pilérias. Mas, de forma alguma, devemos nos esquecer de que respeitá-los é o nosso dever. E, assim sendo, às vezes, é através de um cântico que eles nos ditam algo de importância para a nossa vida. Terminando essa obra, gostaria de agradecer a todos que dela participaram, os amigos, os irmãos de fé. E também estender aqui um pedido de preservação para a nossa mata, para nossos rios, para nossas cachoeiras, que são eles moradas, os nossos inquices, os nossos erixás, de todas as divindades que nós professamos. Então, mantê-las, preservá-las, conservá-las, é, a meu ver, um dever de amor, um dever de carinho e um dever de prosseguimento de nossa religiosidade. Tuassa Kedila, em Zambiaúito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por assistir.